Música São muitos os que descem do norte, nos motores de álcool, com seus sonhos de açúcar. E antes do dia abrir os olhos, se embrenham nos dentes do canavial. São os que cortam as pernas da cana, para fazer andar as usinas do sul. Mas como pode ser doce esse caldo? Quem bebe do bagaço de gente que a cana mói e o patrão espreme? Quanto pesa a vida do trabalhador na balança do mercado? Por que vira guarimbo ou corta cana? Quase. A minha vinda a guariba, porque o estado do Maranhão oferece esse trabalho para a gente de se destacar fora do Maranhão, porque o Maranhão é uma cidade que tem mais pouco trabalho do que o estado de São Paulo. Você poderia ter ido para qualquer lugar no Brasil, ter procurado trabalho. O que você vê para São Paulo cortar a cana? Primeiro lugar é o seguinte, um é que o estudo que a gente não tem, né? Adequado, né? Para poder procurar um lugar como o outro lugar mil, né? O cara que tem emprego no segundo grau, né? Tem que ter estudo, a gente não tem, né? Estudo, mas o cara assina o nome. Quem são esses que chegam de fora e de longe, de outros lugares e nações, de todas as partes do planeta? Quem são esses, os negros da África, brancos da Europa, índios das Américas, amarelos da Ásia, que fundiram vidas e caminhos, criaram um novo povo chamado Brasil? Quem são esses que falam outra língua, reconhecem outra bandeira, usam outras roupas e costumes, acreditam em outros deuses? Quem são esses, diferentes e perigosos, filhos de outras terras e pátrias, estranhos e estrangeiros entre nós, que despertam racismo, preconceito e violência? Quem são esses que invadem nossas ruas e praças, desfiguram nossas cidades e jardins, perturbam nossos lares e famílias, sujeitos a condições desumanas de trabalhos e moradia? Quem são esses, de passos titubiantes e mãos vazias, rostos curiosos, mas destemidos, coração e olhar fixos no horizonte, que aos milhares cruzam nossas fronteiras? Quem são esses, às vezes sujos, feios, esfarrapados, outras vezes solitários, refugiados, clandestinos, sem identidade, que não se cansam de lutar por chão e pão? Quem são esses, que pouco trazem além da dor e da fome, pouco querem além de sobreviver, pouco sonho além de tornar-se alguém disposto sempre a conquistar a liberdade? Quem são esses, firmes na resistência, fortes na esperança, teimosos na travessia, arquitetos do amanhã recriado? São migrantes, são peregrinos, em busca de um mundo sem muros, sem barreiras. Legenda Adriana Zanotto